Meu nome é Beto, eu sou empregado da Caixa Econômica Federal há 24 anos, sou diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru e região há 22 e sou militante da Frente Nacional de Oposição Bancária. Eu quero me dirigir aos empregados da Caixa Econômica Federal para fazer um desabafo, uma denúncia, eu nem sei o quê. Há muito tempo que me deparo com traições da Contraficute e esses pelegos, eles não têm, nunca tiveram o menor pudor e sempre nos traíram descaradamente. Mas o que aconteceu nessa campanha salarial, eu nunca tinha visto. Eles extrapolaram todos os limites das traições cometidas em todas as campanhas salariais, quando invariavelmente nós, trabalhadores bancários, somos traídos pelos negociadores da Contec e da Contrafic. Dessa vez, eles adotaram o discurso dos patrões, não é novidade, sempre fizeram isso, defenderam as propostas, desde que surgiu a primeira proposta, passaram a defender, não convocaram sequer uma assembleia durante a campanha salarial, só fizeram isso após o surgimento de uma proposta, uma proposta rebaixada, uma proposta fajuta e uma proposta que foi rechaçada, rejeitada. Na Caixa Econômica Federal, os empregados foram submetidos à mesma proposta duas vezes. Na primeira vez, a proposta foi rejeitada. Essa proposta não era para ter sido apreciada novamente, porque ela já havia sido rejeitada, pois os pelegos da Contraficute e da Contec expuseram novamente os bancários ao constrangimento de ter que apreciar uma proposta já rejeitada. Não bastasse, a votação foi feita da forma mais abominável, uma votação virtual em que aqueles que apuravam o resultado eram os próprios interessados no resultado, porque defendiam a aceitação da proposta e depois faziam a apuração. Uma vergonha. No Rio de Janeiro, talvez tenha acontecido a maior aberração dessa campanha salarial. Eu, com mais de duas décadas no movimento sindical, nunca tinha visto o tamanho de escalabro. De lavada, os empregados da Caixa Econômica Federal, no Rio de Janeiro, votaram pela segunda vez contra a proposta da Caixa Econômica Federal. E, ato contínuo, deflagraram, assim, greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. Pois bem, os representantes cutistas da CONTRAF e também sindicalistas cariocas que deveriam representar a vontade soberana dos empregados da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro, expressa em assembleia, e de lavada foi 70 a 30, marcaram para o dia em que começaria a greve no Rio de Janeiro, a assinatura do acordo coletivo de trabalho da Caixa. Então, é um desabafo, ao mesmo tempo é uma denúncia, basta, chega, não dá para suportar mais essas traições. Nós temos que virar a mesa, nós temos que botar os trabalhadores contra os patrões. Nós temos que ter, do nosso lado da mesa, aqueles que realmente nos representem, aqueles que realmente pensem como trabalhadores. E não que sejam as séclas do governo e dos patrões. O que se fez contra os bancários cariocas da Caixa, entre ontem e hoje, nós aqui do Sindicato dos Bancários de Bauru e região, nós da Frente Nacional de Oposição Bancária, nunca tínhamos visto. Eu me atrevo a dizer que foi a pior traição da história do movimento sindical majoritário. Que vergonha contra a FICUT, que vergonha negociadores da Caixa Econômica Federal. Vocês não têm um pingo de dignidade mesmo. Sindicato dos Bancários de Bauru e região, sempre na luta, em defesa dos trabalhadores.